Mixagem ok, masterização ok, agora só falta lançar nas plataformas de streaming. Vamos! Vai lançar uma música no Spotify! Nem gravador você tem, e de qualquer forma o Spotify não dá dinheiro. Você é louco? Vai lá tocar na noite, 100 reais, tocar na noite inteira na churrascaria. É isso que é bom. Vai lá! O diabinho voltou e falou besteira de novo. Ó, você não precisa de uma gravadora para fazer seus primeiros lançamentos. Você precisa de um agregador ou distribuidor, quase a mesma coisa. E isso aqui é quase que de graça. Hoje em dia, você colocar sua música em todas as plataformas de streaming não é o problema. O grande desafio é ter pessoas que vão escutar sua música. Para isso, você precisa fazer um bom lançamento, pitch, pre-save e um bom pré-lançamento e envolver as pessoas na hora da criação até o momento do lançamento para elas escutarem sua música quando você vai lançar. Quando você faz isso, você vai ganhar dinheiro do Spotify, se você tem ouvintes, você vai ganhar dinheiro. dinheiro de direita autoral e você vai ganhar notí-shows muito melhores que aquele show de 100 reais na noite inteira na churrascaria. Lança sua música, mas faça isso do jeito certo. Vamos! Vamos!